Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Vieira e o objetivo da aula de hoje é dar continuidade às sequências. Vamos lá? Na sequência de hoje, nós vamos ter dois acordes um pouco mais complicados. Vamos entender por quê. Primeiro vai ser o Fá. O Fá é pestana na casa 1. Pestana basicamente é quando a gente aperta mais de uma corda com o mesmo dedo. Então, pestana na casa 1, dedo 2 na casa 2, na corda 3, dedo 3 na corda 5, na casa 3 e o dedo 4 logo embaixo. Na casa 3 também, na corda 4. Basicamente, a gente está fazendo o Mi com esses dedos, com os dedos 2, 3 e 4 e acrescentamos aqui a pestana. Mais para frente, eu vou falar um pouco sobre a pestana. Mas já para a gente poder entender, basicamente todos os acordes a gente tem uma pestana, que a gente pode estar acompanhando cada acorde. Basicamente, o Mi está aqui, que a gente fez ele na última aula. Eu vou inverter. E é como se a pestana estivesse aqui do lado de fora. Quando eu arredo os dedos para frente, Ficaria assim. Então, eu preciso te trazer todo mundo junto Para somar esse som aí, que vai ser um de Fá. E o outro acorde é o Dó com 7, mano. Esse acorde é mais tranquilo, porque basicamente é um Dó. O Dó é dedo 1 na casa 1, na corda 2. Dedo 2 na corda 4, na casa 2. Dedo 3 na casa 3, na corda 5. Esse é o Dó. E a gente vai acrescentar aqui, na corda 3, na casa 3 também, o dedo 4. Vamos entender, então, o que é o ponto mais importante aí na pestana. Muitas pessoas acreditam que é apenas a força Que a gente vai aplicar aqui no braço do violão. Porém, não é. É jeito. Porém, a gente vai desenvolver também um certo calo. Então, é importante que a gente faça, Que a gente refaça, Que a gente possa, aí, cansar de tentar fazer a pestana Para que ela comece a sair um som melhor. Pode ser que você, de cara, já conseguiu fazer. Se você conseguiu fazer de primeira, ótimo. Porque a pestana, ela é o primeiro empecilho do iniciante. Mas, assim que você conseguir completar a pestana, Eu te garanto que você vai conseguir tocar muita música. Não se preocupe, a princípio, Em fazer a troca rápida dessa sequência. Essa sequência, ela é um pouco mais difícil. Então, eu preciso que você tire o som, principalmente, da pestana. Tá? Pode ser que você escute algo assim. Mas, continue tentando. Ok? Como é jeito, quer dizer que o dedo, ele tem que estar na posição correta, Para que a gente possa obter um som melhor. Então, eu aconselho primeiro a colocar esses dedos, Dedo 2, 3 e 4, E depois, colocar a pestana. Porque a gente vai chegar num formato melhor. Vamos lá? Praticar? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Amém. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima aula.